Que no alto vocês sejam revestidos de poder Essa promessa estava somente se cumprindo naquele momento Aqueles homens cheios da presença do Senhor Cheios do Espírito Santo do Senhor Começaram, aleluia, a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia Aleluia! Aleluia! É fácil lembrar aquela história, aquele fuso aí que roou Tinha pessoas de todos os lugares do mundo naquele dia reunidos ali E o povo começaram a indagar como é que eles sentam os judeus Nós escutamos só na nossa própria língua Aleluia! Começaram eles a comentar esses homens só podem estar rebanos Esses homens só podem estar cheios de vinho, de gosto Aleluia! A Bíblia nos informa, irmãos, que naquele momento Pedro escutando a isso, estando ele cheio da presença de Deus Ele se levanta perante a multidão E fala a ele, o que está acontecendo aqui Não é por causa de bebida, não é por causa de droga, não é por causa de festa E isso é a promessa que ele fez, dizendo nos últimos dias Eu derramarei do meu poder sobre toda a carne Os nossos filhos, meus filhos, meus filhos, os nossos olhos sonharão sonhos Vocês serão cheios da presença do Senhor Isso aqui não é bebida, isso aqui não é droga Isso aqui se chama a presença de Deus Ele foi! Ele foi!